Vamos observar aqui os resultados da SmartFed Escola de Ginástica e Dança, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, diretamente aqui pelos trimestres começando do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 6,2% de R$ 981.942 para R$ 1.042.000 e o lucro subiu 214,7% de R$ 82.684 para R$ 260.171. Aqui no 3T23, a receita subiu 4,5% para R$ 1.089.000 e o lucro recuou para R$ 60.277. Olha aqui nas margens sempre. No 4T23, a receita subiu 3,9% para R$ 1.131.000 e o lucro saltou aqui, R$ 950,9% para R$ 633.421. Aqui no 1T24, a receita subiu 11,4% para R$ 1.259.000 e o lucro aqui caiu para R$ 93.225. O que é importante observar é que esse lucro aqui saiu bastante do padrão, aqui no 4T23, eu havia feito o vídeo aí da empresa. Então, com um lucro aí, com uma margem aqui de 56%, não é o tradicional da empresa, ok? Então, com a média aí, R$ 60, R$ 90, R$ 90, R$ 80. Então, quando esse número aqui sair do cálculo aí dos indicadores, vai dar um baque bem grande aí nos indicadores, hein? Que os indicadores estão aí positivos, estão ok os indicadores, porque esse número aqui está afetando aí tudo de forma bem positiva, ok? Mas a gente vê que não está no padrão da empresa aí de margem, hein? Então, atenção aí, quando chegar ao 4T24, isso aqui pode dar um baque aí, né? Se não ultrapassar os R$ 633.000, isso aí pode dar um baque bem grande aí no 4T24. Então, já fica atenção aí, né? Se ficar aqui o lucro na faixa aí dos R$ 90.000. E aqui, do 1T24 para o 2T24, a receita subiu 7,8% para 1B357.000. E o lucro aqui reduziu um pouquinho, menos 0,2% para 93.000. Vamos ver aqui semestres iguais do 1S2024 aqui, comparando com o 2S2023. Observamos que do 2S2023 para 1S2024, a receita subiu 17,9% de 2.220.000 para 2.617.000. E o lucro aqui recuou 73,1% de 693.698 para 186.292. Então, já aí por semestres, vemos aí o impacto daquele lucro aí no 4T23, né? Então, na base aí semestral, já vemos uma queda aqui bem acentuada. Então, isso pode, rapidamente, comprometer aí o crescimento do valor das ações, né? Quando aí há um lucro muito elevado, porém, eventos aí não recorrentes, situações não recorrentes, né? Situações aí que podem não ocorrer novamente. Aqui do 1S2023, semestres iguais para 1S2024, a receita passou de 2B024.000 para 2B617.000. E o lucro de 342.855 para 186.292. Aqui também, ó, observamos que a margem vem aqui, ó, 16,9% para 7,1% das semestres iguais. E apesar do crescimento da receita, houve um lucro aqui bem menor. Então, o lucro foi menor aqui do 1S2023 para 1S2024 e do 2S23 para 1S24, hein? Então, a receita vem subindo aí, muito bom, mas olha aqui no lucro também, hein? Vamos ver aqui os últimos 12 meses. Comparando aí com o ano completo 2023, a receita cresceu 14% de 4B244.000 para 4B837.000. E o lucro aqui de 1B036.000 para 879.990. Aqui, últimos 12 meses, últimos 2 semestres, últimos 4 trimestres aí também, incorporando ali o 4T23, hein? Vamos ver alguns indicadores aqui brevemente, ó. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$1,50. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$21,39. E o PL está ok aqui, R$14,25, mas na minha opinião poderia estar aí um pouquinho menor, próximo dos 10, aí, apenas margem de segurança, né? Pelos desafios econômicos aí. Lembrando aquele resultado 4T23 que está impactando de forma bem positiva aqui os indicadores, hein? Quando ele sair aí dos cálculos, se não conseguir manter aí números extraordinários, isso vai dar um impacto bem negativo aqui nos indicadores, hein? PSR 2,59, um pouquinho elevado na minha opinião, poderia estar abaixo de 1,5, o valor da ação em relação às receitas. PVP 2,35, estamos pagando aqui, ó, R$21,39 por uma ação que vale R$9,11, de acordo com o valor patrimonial por ação. Múltiplo aqui, 2,35, estamos pagando 134,8% a mais. E o retorno sobre o patrimônio líquido aqui, ok, 16,5%, acima de 15%, tudo certo. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, lá no dia 2 de janeiro, abrindo em R$25,27. Máximas aqui no ano, observamos lá, R$26,85, máximas R$27,24. E desde então aí, mês 3, não conseguiu renovar as máximas, hein? Então, olhe aí nos detalhes, lá naquele 4T23, né, os indicadores aí. E aqui aí, estreia na bolsa em 2021, lá nos R$32,00, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus